E aí, manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o DNI, irmãos, trazendo mais um vídeo pro canal direto daqui mesmo, Tecrosda, velho, tamo aqui no Tecrosda, porque teve atualização, beleza? E nessa atualização do Tecrosa de Island, veio ele, o Teresino Otário, velho, é ele mesmo, chegou, depois de um bilhão de tempo a gente querendo tá aqui, essa galinha aqui, rabuda, né? E é isso, mano, vamos jogar os de Teresinosauros, mas não só, sim, com o Compete Rex, sim, o famoso Santana, Jade 2, enfim, o Compete Rex, né, velho? Beleza, ele entrou, rapaziada, e agora vamos, vamos, agora começou, agora é valendo, velho, lembrando que a gente não vai se falar, tá? Mano, porque eu já tô quase morrendo. Não sei. Beleza, eu já tenho o Teresino, o rapaz aqui, né? Mas eu tô 2%, vou mandar ele me chamar pro Ninho. E agora é só esperar o mano Dinossauro Analfabeto Compete Rex. Ah, rapaziada, lembrando, o arroba do Compete Rex vai tá no primeiro comentário fixado, então se inscreve no canal dele, porque ele traz novidades, tá ligado? Então ele traz vídeos logo quando sai, então ele, tipo, ele traz conteúdo rapidamente. Então sempre que tiver atualizações, Dinossauro Novo, vai sair no canal dele o mais rápido possível, tá? Então se inscreve lá. Meu canal aqui é só mais pela zoeira, então um conteúdozinho assim, realismo, pá, um negócio mais zoeira, né? Eu não sou muito de trazer coisas em primeira mão, novidades, dizer tudo que acontece. Esse especialista no jogo, tá ligado? Eu não sou. Então, segue o Compete Rex, que ele faz realismo, muito top, velho, os realismos do Compete Rex. Ele joga bem pra caramba, diferente de mim. É verdade. E ele também traz algumas coisas em primeira mão, tá? Beleza, mano! O lado bom de ser chamado pro Ninho agora, que vai ser um RP mais bonitinho, e fora também que, tipo, é, como é que fala? Vai ser uma parada mais realista, tá ligado? Deu nascer no Ninho e tal, e vai ser mais rápido pra mim crescer, então vai ser um vídeo mais resumido, e fica uma parada menos enrolativa, né? Vamos ver se a gente consegue ficar vivo, velho. E aí, ó, LDS aí, é, cante? É isso aí mesmo, velho, aí, ó. Ó lá, o Compete Rex, pelo visto aqui, ó, ok, ok, já vou começar a gravar, beleza, então ele vai começar a gravar também. E tamo aqui! Agora sim, oficial! E aí, manos e manos, beleza? Aqui quem fala é o dinossauro alfabético, e tamo aqui com o Compete Rex. Que eu acho que não é... Nossa, o tamanho dele, velho. Caramba, ele é tão grande que ele montou no Nick, velho. Ah, não, velho. Pra vocês verem que não é brincadeira, olha o tamanho desse dinossauro. Vou mandar aqui uma amizade pra ele, ó. Ui, 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 ui. É, gostei, gostei, gostei. Tá parecido uma ave gigantesca mesmo. Vamos comer, né, velho? Comer que já já nós vamos beber água. Provavelmente ele vai chamar alguém. Então já vou me alimentar. Ó o tamanho do Compete Rex, velho. Não consigo enxergar ele, velho. Mano, essa câmera muito próxima é muito ruim, velho. Porque você não consegue nem ver os bichos, ó. Não tem um modo foto pra fazer uma thumbnail. Nada, cara. Nada. O bagulho é muito irritante, mas tudo bem. Mano, eu mudei de cor, velho. Eu não... Eu tava... Ah, é. Verdade. Eu puxei o Compete Rex aqui. Eu tava um camuflado. Agora tomou. Tipo, olha eu aqui. Não, tá até bom, velho. Só abaixa aqui, ó. Fico da cor do topo da grama, velho. Tem aguinha aqui na frente. Eu vou ir. Eu vou falar que eu vou botar... Vou água, ó. Vou conversar aqui. Eu vou lá, correndo mesmo. Porque eu sou lento, vai. Olha o caminhado de dinossauro. Cadê o... Olha lá. Olha lá. Pra fazer capa de vídeo aqui é melhor quando ele estiver grande, velho. Porque pequenininho não vai enxergar nada. Tem que ficar esperto aqui que pode ter saco, né, velho. Não vai vir não, meu dinossauro. E tamo aqui, velho. Com o rabo penoso. Tamo aí, ó. As unhas totalmente feitas, né, velho. Manicure em dia. O Compete Rex tá ali. Camimbrado, fibrado, camimbrado e penoso. Tá bom, agora vamos pra perto do Compete Rex. Ser um devido ou felhote. Vamos ver se ele consegue tirar um print aqui, né. Vai sair capa de vídeo aqui, será? Vamos ver os cantinhos dele. Nossa senhora. Eu achei que não tinha sido nóis, não. Amizade? Ah, gostei, velho. Atenção. Ameaça é parecido com a tensão, velho. É impressionante. Vamos aí. Ele abandonou o Ninho, né. Talvez nós estejamos indo encontrar o LDS ali, ó. Mano, se eu for botar esse negócio, eu pensei que não ia aparecer quando digitasse, velho. Se deixasse ativado o chat, mas nem isso os caras pensaram, né, velho. Tipo, se o chat estiver ativado, não aparecem as mensagens flutuando no mapa. E tamo aqui. Eu com o Compete Rex e um dinossauro chamado LDS. Vamos seguir aqui. Estou 8% já. É bem rápido, velho, quando você sai de Ninho. Compete Rex ligou o Turbo. E aí não dá não, velho. Eu sou obrigado a falar. Fiquei pra trás. Vamos, meu filho. Corre. Estou a correr o máximo que eu posso, velho. Lembrando que aí provavelmente ele vai estar gravando, então provavelmente o vídeo dele vai sair no canal. Então, se ele fizer vídeo, eu vou deixar o link do vídeo no lugar que tiver o canal dele, tá? Então, vão ser redirecionados pro vídeo dele. Se caso ele fizer mesmo, se der certo, pá, né? Se a gameplay der. Beleza. Acho que já encontramos o LDS, velho. Tá ali, ó. Chegou mais um. Agora é hora de descansar, né, velho. A correria foi mais pra se encontrar. Tá aqui o LDS. O nick bugado. E vamos lá. Acompanhando os dinossauros, velho. Minha estamina tá lá embaixo, mas finge que tá bem. Olha aqui pra trás, qual coisa eu grito, velho. Já mando um alerta aqui, adoidado. Dezoito por cento, rapaziada. Se tiver gostando do vídeo, já deixa aquele likezão, beleza? Se possível, se inscreve no canal, se você não tiver inscrito. E se possível também, né? Se possível, várias vezes. Porque se for possível, compartilha aí pra ajudar o canal na divulgação, tá? Muito obrigado a todos que tá assistindo o vídeo aí. Vocês são demais. Deixa nos comentários o que vocês acharam, Terezino, velho. Até agora, eu estou totalmente satisfeito, velho. Tá bonito, tá um Terezino, tá um... Tá um frango gigante, tá. Então, tá certo. Tá um nudo, né? Então, estamos aqui com o Terezino, otário, velho. Olha lá, ó. Vamos correr ali com o PTX. Tá começando a se aproximar de uma pedra. Vamos lá. Ele conhece pedras, velho. Da última vez que ele... Que eu chamei ele pra jogar, ele fez o ninho dentro da pedra, velho. O homem é um dinossauro. Eu tenho escutado alguma coisa, é um carnotário. Beleza, ele espantou. Obrigado, amigo. Olha lá, outro rapaz, o dinossauro. Ah, olha lá, ó. Vamos dar uma amizade, todo mundo mandando uma amizade, ó. O PTX está dando cedo a cada 15 segundos, velho. Já notei isso. Beleza, vamos continuar agora. Olha o Baronix aí. Com o PTX lá na frente, né, velho. Ou é ele aqui, não sei. Ah, não, é ele lá, meu. Olha lá, ele, ó. Tá, o rapaz ali expulsou, né, que faz sentido todo. E tamo aí, num realismo bonito. Vamos deitar pra desco recuperar. Já tão fazendo minha proteção aqui. Tô bem. Tô bem. Como eu tô aqui no meio da briga, eu vou ficar dando uns ataques, porque se ele vier em mim, vai tomar. 25, 28%. De crescimento, rapaziada. E vamos aí, nessa aventura. E essa Compete Rex, tá bugado o nome, o nick dele assumiu, ó. Ah, tá ali. Tá, o Baronix tá ali, seguindo. Por fora, mas tá. Opa. O que aconteceu? Não vi. Ah, alguém foi da raça pra Fobaronix. Seguiu tanto que morreu. Atravessando na velocidade máxima. E afundou. Vamos lá. Os franguinhos aí, ó. Por causa desse lado aqui, que é mais seguro, véi. Eles vão atravessar de novo, né? Vamos. Estego. Outro estego lá atrás, né? Por enquanto, nenhum perigo. Por enquanto, estamos na paz. Ó, vamos descansar de novo. Vai lá, franguinho. Você consegue. Não. Ah, não acredito. Tem que ir mais pro canto, véi. Eu achei que ia escorregar, véi. Nossa, boa, Competex. Você é muito gênio, cara. Não sei se eu falei isso hoje. Você é um gênio, cara. Vai dar um bagulho de comida, véi. Vou atravessar pra comer. Essa play aqui tá boa pra crescer, véi. Mas não tá movimentada, não. Não sei se isso é bom ou ruim. Bom que a gente vai crescer de boa. O ruim é que, né? Não tem ação e adrenalina, mas tudo certo. Nem sempre as gameplays são movimentadas, véi. Já tô a 57%. Já tô bem, já. Mano, cresce muito lento, véi, esse bicho. Apesar... Ih, eu sou de ninho, tá? Eu sou de ninho. Ó, tem ali um... Uma nave espacial conhecida como Ankylo. Que é outro nome agora, né? O cara vai cair, véi. Vou ficar até olhando que eu acho que ele vai cair. Acho que não. Rapaz, tem um bicho ali, ó. Como eu sou filhado, eu vou passar pro outro lado. O Stigger foi embora, véi. Agachou duas vezes, ele não quer conversa, não. Ele tá bem. Meu, a minha insanina vai toda, véi. A minha insanina vai todinha aqui, nessa brincadeira. Acho que eu vou me afogar, hein, véi. Só suspeito. Dá pra afundar? E não é que dá. E dá pra afundar e é muito, cara. Nossa Senhora. A minha estamina foi pro ralo agora, véi. E o Giga tá sendo atacado por um... Um bárbaro rapaz. Tô cansadão, véi. Espera aí, time. Mano, se eu precisar correr aqui, eu tô ferrado, véi. Ah, não consigo mais, véi. Ah, tô cansado, véi. Ali tem comida. Vou aproveitar pra descansar, véi. Tô tranquilo. Descansar o resto aqui também. Eu tomei uma bicada, véi. Eu acho que eu acertei, né, véi. Deu 45 de dano ali. Mano, na moral, véi. 46 minutos e o bicho não tá nem a 80%, véi. Que isso, mano. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Vamos lá beber uma água, rapaziada. Que o negócio tá feio aqui, tá? Mano, não tá nem a 80%, véi. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Não tem o que fazer. Crescer de Teresino não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. Que isso? Bebendo água sincronizada? Nova modalidade das Olimpíadas? Deixa eu ver a água. Ai, ó. Nossa, ora só. Oh, ó. Olha. couple. Ai, ó. 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 Vamos deitar aqui, senão a gente vai morrer, velho Eita, deu sangramento, velho Faz isso não, Zé, tu vai me matar Tá bem que ele cansou, velho Caramba Pegou, 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 pegou não Competex quitou, velho Como assim? Ah, a Competex encerrou o vídeo, rapaziada É isso, rapaziada, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui também, velho Porque, mano, demoradíssimo, cara, esse vídeo, velho Muito demorado E, cara, ainda falta um chão pra ser andado, tá ligado? Vamos ver só quem é aquele dali Quem seria esse? Não dá pra ver o Nick, não, velho Não dá pra ver o Nick, não Bom, mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiver gostado, não se esquece do like E, claro, passar no canal do Conventex Que o link vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? E é isso Valeu Tamo junto E é isso Valeu, é nóis Fui E até um próximo vídeo, clã Valeu E é nóis, hein Valeu E é nóis